É a primeira vez que ele vem no estúdio, eu estou muito feliz, porque eu gosto muito de poder falar também de clínicas veterinárias, principalmente com nossos bichinhos de estimação, que geralmente a clínica veterinária que cuida, né? Tem os veterinários que cuidam dos nossos bichinhos de estimação. Mas eu vou fazer a apresentação do nosso doutor, doutor Gessé Larros Borges. Ele é médico veterinário. O mestrado doutor Gessé foi sobre o desenvolvimento de um produto para gado leiteiro. Gente, isso é formidável. Eu, quando era pequena, meu pai tinha lá suas vacas leiteiras, acho que eram 16 vacas, mais ou menos, né? Tinha bois, tinha cavalos e tudo mais. Galinha, papagaio, periquito, mas tinha de tudo. Gato, cachorro, porco. E eu lembro que o pai sempre muito preocupado com o que dá para o gado, para as vacas dar mais leite, né? Porque ele vendia. Então, às vezes partia para o capim doce e tudo mais. Mas nós vamos conversar com o doutor Gessé e ele vai falar para a gente o que há de novo aí no mercado para a vaquinha dar mais leite. Atualmente, ele é sócio proprietário da clínica Vet Center, do município de Marama, claro, né? Aqui na cidade do Paraná. O doutor está terminando o seu doutorado. Atendimento da clínica é 24 horas. Está em Apuros com o seu animalzinho, 24 horas eles atendem, tá bom? A clínica é composta por seis profissionais doutores, seis médicos. Olha só, hein? Qualquer clínica, às vezes, aí que tem tantos profissionais, né? A clínica conta com hospedagens para animais que se fizerem necessário, se fez cirurgia, tudo, né? Tem que ficar. Então, tem todos os outros processos que, às vezes, tem que deixar ele na clínica. Eles trabalham com banho e tosa também, onde o seu animalzinho vai sair lá com o pelinho bem tratado e bem cheirosinho. Nada melhor do que você abraçar o seu cãozinho, o seu gato de estimação e bem cheirosinho. Eu adoro isso. É muito gostoso. Depois tem que ver com o doutor também. E quanto tempo será que se dá banho em cachorro? Gato, acho que nem gosta de banho. Acho que ele toma banho sozinho, na verdade. Ele se banha com a língua, né? Ele fica se lambendo tudo. Mas o cachorrinho. Porque o cachorrinho começa com um cheirinho desagradável, mas eu acho que deve ser da pele dele, né? Que começa a soltar um cheirinho desagradável. Então, deve ser um... Sei lá, alguma coisinha meio acebosa, né? Ah, não sei nada disso. O doutor sabe. Então, é... Tosa, tudo direitinho. O atendimento dos profissionais da clínica humanizado e bem organizado. Gente, é uma coisa assim que você sente isso. Você sente quando é humanizado e é algo organizado. Isso é formidável. Então, tudo isso nós vamos presenciar aqui no bate-papo com o doutor. Então, esta clínica, olha gente, fizeram um grande investimento. Foi feito grandes investimentos na clínica. E por este motivo, é claro que eles têm a clínica moderna e bem equipada. E com grandes profissionais comprometidos com o seu cliente. Isso é muito bacana. Por várias vezes eu conversei com ele, mas ele estava em atendimento. Primeiro o cliente, depois eu. Sempre assim. Porque o cliente está ali com você. É disso que você sobrevive. É disso que você tem que cuidar na sua empresa. É o seu cliente. Porque é ele que traz os rendimentos para a sua clínica. E assim você consegue pagar todas as despesas da sua empresa, dos funcionários e tudo mais. Então, tem que cuidar sempre do seu cliente. O seu cliente tem que ter atendimento VIP. Sempre. Eu sempre vivo por isso. Então, nós vamos conversar com esse jovem veterinário. Que eu falei que os cabelos dele é melhor do que o meu. Está mais bonito do que o meu. Está chique. Tudo bem? Olá, Tamiris. Tudo bem? Bem, Gessé. E você? Estou muito bem. Obrigado. Há quanto tempo você já é veterinário, doutor? Eu sou veterinário há mais ou menos uns sete anos. Vai fazer... Faz oito anos. Vai fazer oito anos. Nossa, jovenzinho, né? Na cara de menino. Esta clínica, Vet Center, há quanto tempo ela já existe na nossa cidade? Então, ela é recém-inaugurada. Ela é recém-inaugurada, mas a ideia dela, a gente já namora essa ideia há dois anos. Nossa, você já estava namorando, sonhando, idealizando. E agora concretizou. Sim, agora a gente concretizou. A gente foi se organizando bastante. Estudando muito, né? Para manter sempre o custo-benefício, né? Porque a gente sabia que o investimento ia ser alto, né? As despesas são altas? As despesas são altas. E a gente foi se organizando durante todo esse tempo. Para depois, agora, a gente finalmente conseguir organizar essa clínica e montar ela aqui no nosso município. Agora, doutor, essa clínica você foi idealizando, você foi sonhando há dois anos. Mas só você ou a equipe toda? Então, foi mais eu e minha sócia que a gente foi organizando, né? Você tem uma sócia, então? Então, sim. A gente tem, eu e ela de sócio, né? E, assim, a gente é como se fosse o cérebro da operação. Mas a gente sempre foi observando ali, principalmente, alguns profissionais da área, para a gente poder colocar eles na nossa equipe também, né? Porque a equipe é tudo no nosso negócio ali, né? A equipe é tudo. Não é porque a gente, ela também é mestre, né? Ela também é mestre. É formada em medicina veterinária e ela também é mestre. Como você também é mestre. É, mas, assim, o ideal que a gente buscou é sempre ir atrás de pessoas também qualificadas, organizadas, que pensam no bem do animal, né? Não quer saber de atendimentos ruins, o pessoal sempre muito alegre, animado, né? Para atender os animais. Não, isso é gostoso, sabia? As pessoas têm que ser alegres, animadas e amar muito o que faz. Porque tudo isso você passa para o animalzinho. Não é, doutor? Não, isso é... É o primordial no atendimento. É, primordial e é real, porque os animais sentem, né? Eles, o pessoal, até uma senhora esses dias estava reclamando para nós, né? Que teve um atendimento esse tempo que ela teve que levar o animal dela e o animal agora não queria mais voltar lá nesse lugar, né? Aí ela disse que se adaptou muito bem ali com a gente, porque eu acho que pode ter tido algum probleminha nesse lugar que, anteriormente, o animal dela foi frequentar, né? E os animais, eles pegam trauma, eles têm trauma, eles têm medos, eles têm sentimentos, né? Eles são seres sencientes, né? Então, eles têm, sim, medos, traumas, sentimentos. Então, a gente tem que tratar eles muito bem, como se fosse a gente mesmo, né? Claro que sim. Quem que não gosta de um bom tratamento, né? Se nós gostamos, animais também gostam, eles também têm, eles sentem. No final de ano, minha filha viajou de férias e ela deixou as duas cachorrinhas lá na minha mãe, né? E daí, claro, minha mãe levou no pet as duas. E uma, ela veio assim, bem machucada, a Pintcher, ela veio bem machucada. Procuramos saber, ah, não sei o que aconteceu e tal, ninguém machucou. É interessante que uma quadra para a cachorrinha chegar em casa toda machucada, né? Então, eu sou assim, eu vou atrás, eu quero saber o que aconteceu, né? Porque tiveram que levar depois em outro veterinário, tiveram que fazer curativos e tudo. Porque, nossa, o pelo foi tirado totalmente e estava sangrando. Nossa, isso aí é complicado, hein? Como se você tivesse passado uma gilete, uma, sabe? Uma navada ali, tirou todo o pelo. Às vezes o que pode ter faltado é a técnica, né, Tamir? Às vezes uma técnica ali no momento, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção onde você leva o seu animalzinho. Na verdade, doutor, tem que cuidar muito. Com certeza, tem que buscar só os profissionais, assim, mais qualificados, né? Porque senão, às vezes a pessoa procura muito preço e não olha a qualidade, né? E às vezes, é igual aquele ditado popular, né? O barato sai caro, muitas vezes, né? É, ali no caso saiu mesmo. Doutor, então, esta clínica é composta por seis profissionais. São quantas mulheres? Entre a nossa equipe, a gente tem três mulheres e três homens. Três mulheres e três homens. Está bem dividido. E são todos jovens. Todos jovens, mais ou menos entre 25 a 30 anos de idade. Olha só que bacana, gente, que gostoso isso. Amam mesmo, né? Muito. Eu sempre falo que quem trabalha com clínica veterinária deve ser pessoas bem amorosas, né? Para trabalhar com os animais. Tem que trabalhar mesmo. Eu conheço outras clínicas aqui, outras pessoas, no caso, que também são bastante amorosas. E tem que ser isso. Se você se submeteu a este trabalho, é porque você deve gostar. Com certeza, né? E o que eu tiro, vamos dizer assim, eu tiro o chapéu para a minha equipe é que todo mundo estuda. Todo mundo adora estudar. Ai, que bom. Eles continuam estudando, eles estão formados e continuam estudando, eles pegam os livros, vão estudar os casos, sabe? A gente acaba discutindo alguns casos lá entre nós. Então, assim, é bem interessante porque a equipe, ela é forte, ela é unida e vai crescendo junto, sabe? Vai crescendo junto. Mas é isso. Isso é muito importante, sim. Doutor, a clínica de vocês é onde? Então, para quem é do município de Humorama, a nossa clínica é próximo a Gelorama, na rua José Honório Ramos. Bem fácil de encontrar. É bem fácil de encontrar, bem localizado, bem no centro, então é bem localizado ali. O telefone? O telefone é 3622 5574. Então, se quiser entrar em contato com a gente, vete o centro, lá 24 horas de atendimento. Agora, eu estava falando na hora ali da tua apresentação, gato não toma banho não, né? Então, a gente tem uns clientes, a gente tem uns clientes também, eles que levam os gatos para tomar banho, assim. A gente tem. Qual que é a reação do gato tomar banho? Só que é menos frequente. O pessoal gosta mais de levar os cães, né? Mas eles acabam por levar também alguns gatos. E o gato, assim, tem gato que é mais dócil e é tranquilo. Mas tem gato, assim, que não gosta muito não. Então, é meio... Porque eu disse que gato não gosta de água. Então, é meio problema. Ele é risco. Alguns são. Mas alguns são dóceis, alguns são dóceis. A gente pegou uns clientes que os gatos eram dóceis. Eu não sei se desde criança, desde muito pequenininho, o animalzinho já foi, assim, colocado no banho, nos banhos, né? Daí ele aprendeu, pegou o hábito, né? Mas, assim, a gente chegou com uns clientes muito bons, muito tranquilinhos. Mas gato é meio... Porque, geralmente, o gato fica se lambendo, né? Diz que é assim que ele se lava, né? Que ele se banha. É, ele se banha, assim. Por isso que o gato é um dos animais mais higiênicos que tem, né? A gente pode ter contato aos gatos, né? Tanto que as fezes ele enterra. Enterra, enterra. Eles são bem inteligentes. Porque gato, um grande problema que o pessoal tem, é um mito, né? De que o gato leva ao problema de toxoplasmose, né? Isso é um mito bem... Isso que não é o gato, é o cachorro, né? Então, tem muitas incógnitas, né? Mas, assim, o que a gente pode afirmar é que não é o gato, né? Não é o gato. Inclusive, se um dia a vossa senhoria quiser abrir uma pauta num programa sobre toxoplasmose, a gente entende bastante sobre o assunto. É bem legal. Mas por que não? Porque o pessoal tem... Ah, fiquei grávida, eu tenho que deixar meu bichando de lado. Tenho que entregar o meu gatinho pra outra pessoa. É um problema. E a gente sabe que não é assim. Não é assim. Não precisa você se desfazer do seu animal por causa que você tá grávida. Tem toda uma conduta que você pode seguir que você não vai precisar se desfazer desse animal. Agora, já que você tocou no assunto, toxoplasmose, depois que a pessoa pega... Vamos imaginar que muitas pessoas acham que é o gato, que é o transmissor. Toxoplasmose. E não é. Né? Isso foi um médico uma vez que me falou. Diz que o gato não é o transmissor toxoplasmose. Agora, a partir do momento que a pessoa já foi acometida pela toxoplasmose, ela tem cura isso, tem tratamento? Como que é feito? O que que atinge no humano toxoplasmose? O que é transmitido pelo bicho? Pelo animal? Então, a transmissão ela é feita via fecal, né? Os animais que eles têm a toxoplasmose, eles são hospedeiros, né? Eles não vão transmitir, eles são apenas hospedeiros. Via fezes, vai sair alguns ovos desse animal, ovócitos. Esses ovócitos que são os perigos, o perigo. Mas isso só acontece durante uma semana. Uma semana de vida do animal. Mas é o cachorro ou é o gato? O gato. O gato. O gato. Aí, esses ovócitos, eles vão esporular. A esporulação é um mecanismo de defesa desses micro-organismos, dessa toxoplasmose, né? Então, o que que a pessoa deve evitar? Que o animal, que o animal defeque dentro da casa. Ela tem que ter uma caixinha de areia, tem que ser muito bem cuidada da caixinha de areia do animal. Ou ela tem um quintal. Se ela tiver um quintal, aí é o melhor possível, né? Porque o animal vai fazer lá, ele vai enterrar e não vai ter problema. Mas o único problema é uma semana. Uma só semana de vida. E aí, a pessoa que é acometida pela toxoplasmose, ela de alguma forma não teve um bom hábito. Um bom hábito, né? Repito, é um bom hábito de higienização das mãos, principalmente. Porque daí vai ser via ovócito, Tamiris. Então, a pessoa teve um problema na higienização das mãos. Então, uma pessoa que higieniza sempre as mãos, ela nunca vai ser acometida pela toxoplasmose. Nunca. Porém, se ela já foi, o que que acontece? Geralmente, a toxoplasmose, ela é uma doença imunodependente. Uma pessoa que tem a imunidade baixa, Tamiris, o que que vai acontecer? A toxoplasmose, ela vai criar força dentro do organismo dessa pessoa. E aí que ela pode migrar para o olho da pessoa, né? Pode migrar para algumas regiões do corpo da pessoa. Mas ela fica, geralmente, intramuscular, a toxoplasmose. Ela fica nos músculos, né? É isso que a gente sabe pela ciência até o momento. Então, a pessoa que tem toxoplasmose, tudo que ela deve evitar é estresse, mal alimentação, né? Para não baixar a imunidade dela. Agora, uma pessoa que está grávida, ela vai ter que procurar um profissional, um médico, que entende, né? Que entende, porque, assim, ela é um risco para a saúde do feto, né? Do nenenzinho. Desde que você não saiba que ela existe. Porque é muito, trata muito tranquilo. É um tratamento muito tranquilo. É só tratar, não tem risco. Mas o risco está na pessoa, está ignorante do fato dela existir no corpo dela, certo? Mas essa toxoplasmose, a partir do momento que eu fui acometida por esse problema, ele não fica no meu organismo? É, ela fica para o resto da sua vida. Fica, né? Fica para o resto da vida. Mas daí, ela só vai dar algum problema numa crise imunológica, né? Que a imunidade vai baixar muito. Se a minha imunidade baixar, eu estou, é como se fosse herpes. A tua imunidade baixa. Se você já foi acometido, né? Se você tem o vírus, né? Então, ela vai se manifestar novamente. Sim, é exatamente isso. É igual. Mais ou menos a mesma linha. É, o herpes vírus, ele fica acometido ali em algum tecido, parado, você não percebe que ele está. Mas num estresse, num momento ali de tristeza, ela aparece e aparece com toda a força. Viu só, gente? É perigoso mesmo, né? Tem que cuidar. Não existe vacina, acho que para a toxoplasmose, né? Não, a toxoplasmose ainda não tem uma vacina. Não, né? Não, desenvolvida não. Doutor, que tipos de vacinas que o pessoal vai encontrar lá na tua clínica? Então, as principais vacinas a gente tem lá, né? Na nossa clínica, que é a polivalente, que eles falam, né? A V10, aí tem a V7, tem a V8. A gente trabalha com a V10 lá, né? E a antirrábica também é muito importante, né? E assim, você tendo essas duas já é um início bom para o seu animal, né? Claro, você vai ter outras vacinas que você pode também ter, de giardia. Tem várias outras vacinas que você vai buscar, mas as principais são essas duas, né? A antirrábica, por exemplo, e quanto tempo? A antirrábica é um animal novo, né? Ali de três meses, ele vai tomar a primeira dose. Aí o reforço dele é anual. Um reforço anual daí. Agora, a V10, a polivalente, ela costuma ser um animal jovem, três meses, né? Dois meses e pouquinho, três meses. Então, ela vai tomar três doses primeiro e depois ela faz um reforço anual. Primeiro ele toma três doses já, de uma vez, né? Depois que vai fazer o reforço anual. Já a antirrábica, ela é mais tranquila. O reforço anual é mais... Toma uma dose e depois vai para o reforço anual. Isso para cachorrinho, para gatinho? Para cachorro e gato, muito parecido, muito parecido. O que difere, às vezes, é a idade que você vai medicar eles. Claro, também varia de espécie. Tem muita literatura explicando, por exemplo, o Rottweiler, que são animais que você, às vezes, vai ter que dar quatro doses para ele, por exemplo. Por ele ser um cachorro mais... É porque ele tem um problema imunológico, os Rottweilers, o Otamiris. Eles têm um problema imunológico. Então, às vezes, você tem que fazer quatro dosagens na vacina. Para deixar ele mansinho. Para deixar ele tranquilo, com a imunidade certa. Ele é um cachorro violento mesmo? É uma raça violenta? Então, ele não costuma ser muito não, né? O que a gente sempre fala ali, que por mais que eles colocam um esterótipo de uma raça violenta, o que manda é a cria. Como que se cria esses animais, né? Ah, entendi. Entendi. Agora, a vacina para o gato e para o cachorro, elas são um pouco diferentes? É pouco diferente. A gente vê, para não complicar para você que nos assiste e não complicar. Mas, assim, tem a espécie específica, obviamente, né? Ou seja, a vacina para o cão é para o cão, para o gato é para o gato, né? Mas, assim, o que diverge mais é essa questão que eu já havia mencionado, né? Às vezes, a data que você vai dar essa primeira vacina, né? É verdade que mês de agosto é mês do cachorro louco? E por que que usam isso? Olha, até onde eu estou me informado, não. Por quê? Por quê? Não, porque as pessoas falam assim, ah, mês de agosto, tem que vacinar os cachorros. Porque mês de agosto é mês do cachorro louco. Eu já ouvi muito isso. Isso não existe. Não, isso não existe. É um mito. Se o teu animal for acometido por uma doença, ela não vai ter dia nem hora marcada. Ela vai simplesmente acometer. O cachorro louco pode ser, talvez, que eles falam da espumação da boca, né? Ai, pô, você está com raiva. Pode ser, eles falam que está com raiva, né? Mas não tem dado científico disso, não. O ideal, é claro, a pessoa fazer campanha de vacinação. Igual fazem em humanos, fazer campanha de vacinação também. Como tem para o gado, né? Como tem para o gado. Só uma observação. Os gatos, eles sofrem com uma doença que os cães não têm esse agometimento. Sabe o HIV? Sim. O humano, né? A gente tem o HIV humano. Os felinos também têm. É como se fosse um HIV também. E aí a gente tem essa vacina para esses animais. Que dá, assim, um problema sério na parte nasal deles. Eles ficam com ronquidão. Não ronronar. Ronquidão mesmo. Os animais ficam com secreção nasal. E é muito fácil. É transmitir para todo mundo. Para todos os gatos da casa. Se um tiver, transmite para todos. Se ele tiver contato com um gato na rua, também pega. Que é a chamada a FIV e a felve. Né? A FIV e a felve. É como se fosse o HIV humano em gatos. Também tem. Eles têm imunodepressão. Então, a imunidade deles baixa muito. E a parvo? A parvo, eu acho que é uma das doenças que mais acomete os animaizinhos, né? E tem a vacina também. Tem como prevenir. A parvo tem como prevenir. Está no protocolo veterinário à prevenção. O problema... Qual que é o problema? As pessoas, ou às vezes, elas não seguem o protocolo, né? De vacinação, né? De chegar e já vacinar. Por ignorância, né? Não seguem por ignorância. Ou, às vezes, seguem, mas já teve o acometimento, né? Mas, assim, a parvovirose, bem tratada, ela tem cura. A gente tem sucesso em tratar a parvovirose, né? E também como pode perder o animalzinho. Não, perde. Perde muito fácil. Se você começar a tratar cedo, você consegue recuperar ele bem. Mas, assim, se estiver muito avançado, dá muito problema. Porque é uma hemorragia intestinal. É. O vírus que acomete, né? O que acontece? Ele entra nos enterócitos, né? São as células do intestino, os enterócitos. E eles acometem, inflamam tudo. Daí o animal não consegue segurar nenhum alimento. Ele vai tendo fezes diarreicas, assim, bem... Às vezes, até com sangue, presente de sangue. É, eu lembro. Vai acontecendo daí os episódios com sangue também. E, assim, é bem complicado. Aí o animal, às vezes, morre por hidratação. Por desidratação, perdão. Por desidratação também. Sim, porque perde muito líquido. Porque ele vai perdendo muita água e muito sangue também. Perde. Porque tem sangue nas fezes. E aí você não consegue fazer o animal se alimentar, né? Esse é o grande problema. E aí tem que internar o animal. O animal, assim, tem que chegar e já internar. Que na clínica de vocês tem isso. Nosso atendimento lá é 24 horas. Cirúrgico. Cirúrgico também. Inclusive, a gente já tem muitas cirurgias marcadas aí pra semana que vem, já. E a gente atende muito bem os animais. Bacana, né, gente? Legal. Então, a clínica de vocês tem o centro cirúrgico. Tem o internamento, tudo. O animalzinho vai ficar lá na clínica. Até se recuperar. Sim, até se recuperar. Pra você, telespectador, que nos acompanha aqui pela Tamiris, você pode acessar lá, Vet Center, o Moarama. Lá tem algumas fotos nossas, que a gente tirou com a nossa câmera lá. Nossa câmera também, boa, muito boa. As fotos de alta qualidade. É no Instagram? A gente tem o Instagram. Temos lá, as fotos lá. E também temos a nossa página do Google mesmo. do Google, que você consegue acessar por lá também. A gente tem lá no Instagram. Nosso Instagram tem quase mil seguidores já. E a gente inaugurou faz pouco tempo. Vet Center, underline, o Mo. Underline, o Mo, lá no nosso Instagram. Se quiser dar uma força lá também, seguir. O Mo de Umarama. É, o Mo de Umarama. O Mo. O Mo. O Mo. É, o Mo de Umarama. Que bacana. Vamos ver se até eu vou, né? Porque eu amo isso. Eu me criei no meio de animais também. Não tenho hoje, porque a gente acaba, às vezes, saindo muito. E deixar o animalzinho em casa, padecendo também, ninguém merece, né? Misericórdia. Sente falta de você, não come, não bebe. Ou deixa tudo demais. E isso também não presta. Porque tem gente que coloca um monte de ração de manhã já para o animal comer o dia inteiro. E não deve, né, doutor? Não, o que a gente fala também é evitar que os animais tenham, se alimentem demais, né? Tem que ter, o animal não deve se alimentar entre as refeições. Ele deve ter ali, não deixar nunca a vontade de alimentação. Lá a gente, no nosso internamento, está tudo incluso a alimentação. Eles comem ração de primeira, só a ração de primeira linha. Você vende ração na clínica também? A gente tem também. A gente trabalha com umas linhas intermediárias lá, né? Que são boas rações, que é um custo-benefício adequado. Mas a gente fez um estudo, inclusive. Eu e minha sócia, a gente fez um estudo que uma ração que custe menos que 15 reais, isso é informação, tá, pessoal aí de casa? Isso é informação. Que custe menos que 15 reais o quilo, ela não está alimentando adequadamente o seu animal. Em questões de micro e macro nutrientes. Tanto vitaminas quanto proteínas. Então o animal desse, ele vai ficar cedo ou tarde, ele vai ficar doente. Ele vai ficar doente cedo ou tarde, por causa que vai faltar os nutrientes para ele. Como o ser humano. Como o ser humano. O ser humano hoje também tem... Ele precisa de vitaminas, proteínas, minerais e tudo mais. O animal é a mesma coisa. Perfeito. Igual. Igual animal, igual. E assim, por pouca diferença de 15 para 20, você compra uma ração muito boa por quilo, né? Aham. E assim, é recomendável observar a ração que você está dando para o seu animal. Evitar também ir muito no marketing. A mídia tem muito no marketing, né? Ah, isso tá. E o marketing enganoso. Te enlouquece com tantas informações que você nem sabe o que é bom e o que não é. Então, preste atenção sempre nisso. Se tem uma clínica boa, alguém falando, vai por isso, né? Agora não aparece qualquer um lá fazendo comercial de alguma coisa e já está comprando. Não é assim. Já que nós falamos de cirurgia, né? Que também tem internamento na clínica, com certeza tem roupinha cirúrgica. Então, a gente trabalha com uma roupinha cirúrgica coisa mais linda lá para os animaizinhos. E aí a gente ressalta, né? Para o tutor aí que tem seu animalzinho, sempre seguir o que o médico veterinário diz, né? Porque a roupinha, ela fica bonitinha no animal, mas ela serve também como proteção. Claro, proteger os pontos, principalmente. Proteger, porque assim, os pontos, eles ficam de 3 a 7 dias no animal, né? E é muito importante que seja feita uma higienização e o animal não faça lambedura. O animal não pode lamber esses pontos. Porque se ele vai lambendo, uma hora ele tira ou infecciona esses pontos, né? Meu Deus. Então, tem que evitar, tem que evitar. Por mais que a cirurgia seja perfeita, porque lá é muito cuidadoso, tudo muito organizado, tudo muito limpo, autoclavado, tudo certinho. Por mais que seja assim, se você fizer uma decência de ponto, que é um termo técnico também, decência de ponto é quando os pontos saem, eles se rompem e ele abre. Aí a cavidade abdominal do animal pode vir a sair, né? Então, é um perigo, isso é um perigo, é um problema. Então, vestir a roupinha, cuidar do animal com a roupinha, só tira a roupinha pra fazer a limpeza e depois coloca de novo. E quem que faz a limpeza? É o veterinário? Então, a gente pode fazer, mas a gente instrui. Em casa também pode? Em casa faz. Em casa faz, a gente instrui o proprietário, o tutor do animal, e aí ele mesmo faz. A gente dá o produto, né? Explica certinho como faz, 3 vezes ao dia, e é bem facinho, bem tranquilo. Agora, tudo bem, fez cirurgia, colocou a roupinha linda e charmosa, começa a coçar os pontos quando estão sarando, e daí? Tem alguma coisinha pra passar ali, pra tirar a coceirinha? Então, você pode usar um anti-estamínico, né? Eu falo isso porque, como eu já fiz cirurgia, dá vontade de arrancar, né? Então, a gente pode sim, Tamiris, a gente pode usar um anti-estamínico, né? Que ele pode diminuir a coceira. É um sprayzinho, você passa um sprayzinho, pode ajudar bastante o animal, né? Só que é muito tranquilo, porque, igual eu mencionei anteriormente, são 7 dias, no máximo 10 dias, já vai estar recuperado. Então, só volta pra clínica, retira os pontos, nós vamos retirar, né? Pra vocês, nossos clientes, e fica bem tranquilo. Aí o animal volta a ter uma vida normal. E a nossa incisão lá é bem pequena, né? A incisão cirúrgica, então é bem tranquilo. O animal vai se recuperar muito bem, porque quanto menor a incisão, menos a invasão, né? E menos tecido morto, que a gente chama. Então, o animal recupera muito bem, recupera muito bem. Tem animais aí, fêmeas, que tem aí uma incisão aí de 3 centímetros, sabe? 3 centímetros, bem pequenininho. No macho, 1,5, 2 centímetros, no máximo. Bem pequenininho, 1,5. Pequeniníssimo, né? No macho. Vou te fazer duas perguntas. Uma, eu vou falar mais ou menos, mas eu tenho certeza que você vai encontrar o nome correto. Tem uma cachorra em casa, mas não quer que ela pegue a cria. Daí, faz cirurgia, ou dá anticoncepcional, pra ela não pegar a cria. Perfeito. E por que que o cachorro gosta tanto de lamber as patas? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né? Sobre a cria, né? Dos animais. O que que a gente instrui? Nossos colegas, o pessoal, nossos clientes, né? Porque geralmente a cachorra dá câncer de mama, às vezes. Isso. O que que a gente instrui? Se você tem, se você tem o objetivo de levar esse animal a uma área reprodutiva, ou seja, esse animal, você vai querer tirar uma cria dele, então você não vai fazer a castração. Você não vai fazer. Deixa normal. Deixa normal. Se você tem esse interesse. Então, você já vai procurando aí um macho, né? No caso da fêmea, vai procurando um machinho aí, conversando nos grupos aí, atrás desse macho, quanto antes, pra já deixar organizado. Pra quando vir esse cio desse animal, né? Digamos que é um animal jovem. No primeiro cio ali, você já tenta tirar sua cria. Agora, se você não pretende, realize a castração. Porque daí você vai estar ajudando o seu animal. Fazer, mas tudo direitinho. Na clínica, bonitinho. Não dando anticoncepcional pro animalzinho por conta. Por quê? Aí agora eu vou explicar sobre o anticoncepcional. O que que esse anticoncepcional faz? A mulher, né? A mulher da nossa sociedade, ela toma os anticoncepcionais. Aquilo lá faz muito mal pra ela. Porque é uma dose hormonal todos os dias. Por 10 anos, 20 anos. Vai saber quanto tempo. O animal é diferente. O animal é como se fosse umas 10 cartelas de anticoncepcional, tudo numa só injeção. Tá entendendo? Então, ao invés de ser uma pílula por dia, você vai dar 10 cartelas de anticoncepcional pro seu animal numa só injeção. Então, o que que isso vai acontecer? Vai mudar completamente a bioquímica do corpo do animal e vai predispor o câncer. A gente tem trabalho. Isso aí tá muito já comprovado na literatura animal. Você pode consultar isso aí no Google Acadêmico, PubMed. Tem vários artigos em português, inclusive. Muito fácil. Muito fácil de entender que esses anticoncepcionais causam câncer em elevada porcentagem ainda. A chance de dar no animal é grande. Quanto mais você dá, maior a chance. Eu já vi isso. E é verdade. É triste também. Muito triste. Porque a cachorra fica com as mamas enormes. É muito... Gente, eu tô louco. É muito horrível, né? E se a gente colocar na ponta do lápis... Faz as coisas bem feitinhas já que quer fazer. Sim, é o que a gente sempre fala. Se você tentar colocar na ponta do lápis, é mais viável você fazer a castração do que continuar comprando esse anticoncepcional. E depois você vê a cachorra lá, aquela cachorra de estimação, lá com a mama desse tamanho, com câncer de mama, porque dá câncer de mama. Sim, chegam os animais terríveis. É triste demais, gente. Eu já vi isso. Até vi uma vez um veterinário tratando isso. É de chorar, viu? Não queira isso. Aí tem que fazer mastectomia, retirar todas as mamas. O animal sofre muito. É uma das cirurgias mais... Diferente de um ano. Mais dolorosas que existem. A gente sabe que é uma das mais dolorosas. Então. E lambeção de pata? É normal? Então, é uma coisa... Não é normal. É comum, né? É uma coisa comum. Não é normal. O animal, ele costuma lamber muito as patas por motivos de estresse. Tá com o bichinho de pé. Pode ser também. Pode ser também. Mas, assim, geralmente, geralmente é estresse. Geralmente é estresse. Ou o ambiente não favorece o animal. O animal gosta muito de brincar. Cachorro, principalmente, ama brincar, né? Então, se ele não tem um lugar pra brincar, um brinquedinho, dá uma volta. Cachorro tem que dar a volta. Pelo menos aí umas três, quatro vezes na semana tem que dar a volta com o seu pet. Tem que dar a volta. Porque eles precisam de contato, dar uma volta pra cá, pra lá. Tem que dar essa volta com esse seu pet. Então, às vezes, pode ser muito por estresse. O que a gente recomenda é algum produto homeopático, né? Pra dar uma acalmada nesse animal, às vezes, né? Que é bem tranquilo, não machuca o animal, não vai dar problema no animal, né? Bem tranquilinho, umas gotinhas na água, o animal fica mais tranquilinho. Mas, geralmente, Tamiris, é por conta de estresse. Às vezes, tem que tomar cuidado, tem que cuidar do animal, hein? Porque eles são nossos amigos aí. Muitas vezes, até nossos filhos. É, e tem estresse, como muitos também, né? Então, vamos cuidar. Pra gente encerrar, vamos voltar um pouquinho na vacina, doutor, que lá na sua clínica tem as vacinas necessárias. Na clínica Vet Center tem as vacinas necessárias para o seu animalzinho, viu? Para o seu cachorro, para o seu gato. Você só cuida dos animaizinhos, pequeno porte, né? Então, eu sei cuidar também de vaca. Cavalo, eu não tenho, assim... Fala nisso! Você, a respeito da... Pra vaca dar mais leite. Ah, tá. Vamos para o... Porque a clínica atende. A clínica atende só pequenos animais. Pets. De companhia, então. Gatos e cães. Sobre as vacas dar mais leite... As vacas leiteiras. As vacas leiteiras tem muita coisa que pode ser feita. Muita coisa, né? Eu entendo um pouco sobre isso, né? O meu estudo é sobre isso, né? O que você pode fazer, né? Analisar primeiro como é que está a dieta dela, né? Às vezes, só fazer o manejo adequado da dieta, você faz ela ganhar mais leite. Em quantidade... Você equilibrar proteína, né? Ou proteína e energia, que a gente chama, né? Na medicina veterinária. Outra coisa, são produtos específicos, né? Existem empresas... Eu vou citar o nome de uma porque eu conheço, né? Que até em Moarama tem, que é a Minerfoss. Ela tem... Ah, eu conheço, pessoal. Então, eles têm uns produtos muito bons lá, sabe? Que aumentam, assim, a produtividade. Eles comprovam isso. O pessoal volta a usar, continua usando por anos e anos a fio. Que são homeopáticos, que estimulam o animal, né? E isso não tem contraindicação. O gado leiteiro, ele tem um sério problema. Que é, tudo que você usa nele, ele passa pro leite. Antibiótico passa pro leite, né? Fica com gosto. Dá pra dar gosto também no leite, algumas proteínas, né? Então, assim, tudo que você usar mais natural no leite vai agregar valor no final, no consumidor final. Então, é, os produtos homeopáticos, também tem os chamados probióticos, que também são muito bons, né? Provavelmente, a senhora já deve ter ouvido falar, né? Também, sobre os probióticos, né? O probiótico, igual, tem pro humano, tem o kefir, o leite fermentado, que é muito bom pro intestino. Isso é um ruxo. Perfeito. E os animais também, né? As vacas também. Isso aumenta a produção. Aumenta, tem comprovado, né? Aumenta ali em 5 a 12%. Isso é muita coisa no gado leiteiro, porque de 5 a 10% o animal comendo o mesmo tanto, você vai querer isso hoje, né? Porque você vai melhorar. E aumenta a qualidade do leite também. Ou seja, aumenta a proteína, aumenta a gordura, né? Melhora a gordura do leite, né? Porque um leite com gordura é bom, né? E é mais nesse sentido mesmo, assim, o produto mais natural, né? Claro, tem estímulo hormonal que o pessoal faz também, né? Que é na questão da monta e ATF, que eles resetam o cio dos animais pra aumentar sempre a lactação, né? O animal tá sempre lactante, né? Lactação é a produção de leite, né? Porque ela tem um pico pra cima e depois ela desce. Aí, então, ela tem que voltar a gestação pra ela ter um pico de lactação de novo, né? Então, tem várias formas de você aumentar a produção de leite. Mas, assim, com o produto mesmo que eu conheço é probióticos, né? E homeopáticos. E muito capim doce. É bom também. É bom também. Canjica também. Acho que quando a mulher tem bebê pra dar bastante leite, ela tem que comer canjica. Isso é muito gostoso. Mas, brincadeiras à parte, doutora, eu vou te deixar bem à vontade pra você deixar o teu recado final da clínica Vet Center, que é um espetáculo. Eu fiquei muito feliz, assim, a gente fica imaginando coisas, né? A respeito de uma clínica nova, um nome diferenciado também. Então, é a clínica que pode estar cuidando aí do seu gatinho, do seu cachorro. Tudo direitinho. Mesmo que o gato não gosta de tomar banho, mas ele tem que cuidar com as vacinas também, porque ele também tem que ter cuidados especiais. Fique à vontade, doutor. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Aqui é o canal da Tamiris. Porque eu sou da pessoa que gosta muito de redes alternativas de informação. Porque as redes alternativas, elas realmente te informam. Verdade. É que a gente aqui não está fazendo propaganda, claro, estamos fazendo propaganda do meu negócio, porque eu tenho o meu negócio. Mas aqui a gente busca informar o telespectador, né? Porque é o correto. Buscar ideias novas, né? A grande mídia, ela tenta sempre dar muita propaganda na cabeça das pessoas, né? Acaba desinformando as pessoas. Então, muito obrigada. Eu me sinto lisonjeado por estar aqui, tá? Muito obrigado mesmo. E, assim, você que é aqui do nosso município, de Humarama e região, se puder ir lá conhecer nossas instalações, né? A gente está sempre lá, né? Tem até as 18 horas, 19 horas, você pode chegar lá só para conhecer, né? 18 horas é o horário que a gente permite ir lá para conhecer, né? Depois lá é só os plantonistas que ficam, né? Então, a gente evita muito o fluxo de pessoas, né? E, assim, a gente tem uma estrutura muito legal que a gente gostaria que você fosse lá conhecer para você tentar ser nosso cliente, né? Dar uma oportunidade para a gente. A gente é novo na cidade, mas a gente já tem carreira, certo? Então, busque conhecer a Vet Center ali perto da Gelorama, do restaurante Pratão, bem localizado. E é isso aí, essa é a minha mensagem. Você é do de Humarama ou veio de fora? Então, eu sou de Alto Pequiri. Alto Pequiri? Nossa, que pertinho. Vizinho aqui, né? Que bom. Então, gente, não custa você dar uma passadinha lá e conhecer a clínica. Ele falou de plantonista. Esses dias eu resolvi passar um áudio, né? Para a clínica. Devia ser umas 20, 30, 21 horas. Porque eu sou campeã de fazer agenda à noite e conversar com as pessoas que eu gostaria que viessem no programa esse horário. Foi na hora. O atendimento já me deu resposta e falou que assim que desce, o doutor Gessé já entraria em contato comigo. Aqui está a figura, né? Então, doutor Gessé, da clínica veterinária Vet Center. Muito obrigada que Jesus abençoe e sucesso sempre, doutor. Foi muito bom te receber. Muito obrigado. Igualmente, sucesso. Para nós todos. E um abraço a quem nos assiste. É isso aí. Pessoal, já que vocês acompanharam aqui a nossa matéria, agora eu vou para o comercial. Na volta eu estou na cozinha porque eu tenho culinária para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma